Fala pessoal sejam muito bem vindos ao canal e hoje a gente vai trazer mais um teste de ferramentas de remoção de vírus do Windows. Hoje a gente vai entrar aqui no navegador e vai pesquisar por Norton Power Eraser, então a gente vai ver aqui que tem um link para fazer o download e executar o Norton Power Eraser, então a gente vai acessar ele, a gente vem um pouco aqui embaixo e tem a versão para o Windows 64 bits e 32 bits, então você tem que identificar qual dessas duas versões é para a sua marca, para identificar isso é muito simples, você vem aqui no menu iniciar, você coloca meu computador, aí você vai ver aqui que ele tem exibir nome, o nome do computador, você clica em cima na próxima tela aqui você vai ver aqui ó, tipo de sistema, tem sistema operacional de 64 bits, então no meu caso eu vou baixar a versão 64 bits, para você pode ser que apareça aqui 32 bits, então você baixa lá a versão 32 bits, vou baixar 64 bits, já está fazendo o download, aí a gente vai lá na pasta para abrir o arquivo, temos aqui Norton Power Eraser, vamos usar dois cliques, sim, vamos concordar com os termos, já verificou se tem atualizações, e ele já dá aqui a interface para a gente fazer a verificação completa do sistema, lembrando que essa máquina ela contém uma pasta aqui chamada Malwares, onde está todos os arquivos infectados, que o Windows Defender não consegue identificar, então a gente tem 70 arquivos aqui dentro, a gente pode até tentar verificar com o Windows Defender, e ele diz que não tem nenhuma ameaça, ele acredita que tem aplicativos potencialmente indesejados, mas mesmo assim ele não toma nenhuma ação, só fica pedindo para fazer verificações, então a gente vai usar essa ferramenta aqui para tentar identificar, então eu vou fazer a verificação completa do sistema, vou entender que eu não sei onde estão esses vírus, eu não vou especificar a pasta, então eu vou executar agora a verificação completa. Bom, o Norton Power Eraser já finalizou aqui, ele identificou um item aqui, mas esse item não é um vírus, isso aqui é um falso positivo, e realmente a pasta onde estavam os nossos vírus, ele não fez a verificação lá, ele fez uma verificação em áreas críticas do sistema, mas ele realmente não fez, ele fez a verificação na pasta de downloads, mas não fez a verificação na pasta de documentos, eu acho isso uma falha do Norton Power Eraser, se a verificação está completa, ele devia fazer a verificação no sistema todo, então o que é que a gente vai fazer aqui, a gente vai escolher a opção verificar pasta, vai apertar em executar agora, e sim, a gente vai escolher a pasta de malwares, já que ele sozinho não conseguiu identificar. Pois bem, o Norton terminou aqui, ele falou que encontrou 22 arquivos maliciosos lá na nossa pasta, vamos pedir para ele corrigir, ele está pedindo aqui para reiniciar o computador para concluir os reparos, a gente vai fazer isso agora. Bom pessoal, o nosso sistema já reiniciou, vamos verificar lá na pasta como é que ficou os arquivos remanescentes, depois da verificação do Norton, pode vir aqui e olhar em propriedades, então ficou 46 arquivos, 46 arquivos que o Norton não conseguiu remover desde a nossa verificação. Então essa aí foi a performance do Norton Power Eraser, estaremos fazendo verificações nessa pasta com outros removedores de vírus, então se você não ficou contente com a quantidade de itens que ficam aqui na pasta, a gente vai mostrar outros aqui no canal, então fique ligado, eu vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí